Hoje sou perigosa, hoje sou venenosa É me bater uma vontade louca de fazer Nada de papo torto, eu sei jogar o jogo Fica ligado que o meu alvo pode ser você Mas seu chegado se garante que eu não gosto de moleque Pega mas não gruda que eu não sou chiquete Não tô ouvindo historinha, conversa, piada Eu tô querendo homem, cachorra tem em casa Vem, vem, eu tô preparada pra te dominar Vai, vai, vai na frente que eu já tô chegando lá Vem, vem, chega com vontade, mostra essa pegada Eu tô querendo homem, cachorra tem em casa Vem, vem, eu tô preparada pra te dominar Vai, vai, vai na frente que eu já tô chegando lá Vem, vem, chega com vontade, mostra essa pegada Eu tô querendo homem, cachorra tem em casa Hoje eu tô perigosa, hoje eu tô venenosa Me bateu a vontade louca de fazer Vai dar de papo torto, eu sei jogar o jogo Ficar ligado pro meu alvo, pode ser você Mas se eu chegar, você garante que eu não gosto de moleque Pega, mas não gruda, que eu não sou chiquete Não tô a fim de historinha, conversa, piada Eu tô querendo um homem, a chorra tem em casa Baby, eu tô preparada pra te dominar Vai, vai, ainda sente que eu já tô chegando lá Baby, chega com vontade, mostra essa pegada Eu tô querendo um homem, a chorra tem em casa Baby, eu tô preparada pra te dominar Vai, vai, ainda sente que eu já tô chegando lá Baby, chega com vontade, mostra essa pegada Eu tô querendo um homem, a chorra tem em casa